O homem morto a tiros na porta de uma casa de shows aqui de BH no final do mês passado foi lembrado na noite dessa terça-feira por amigos e familiares. Ele foi homenageado numa partida de futebol, uma de suas grandes paixões. Eu quero que você acompanhe comigo. Um time que foi escalado pela saudade. O craque dele se foi, mas deixou boas lembranças para esta equipe que hoje tenta driblar a dor. Antes de começar a partida, os amigos e a família de Guilherme assistiram a um vídeo para relembrar a história dele. Guilherme era isso que vocês veem nessas imagens. Sorriso puro, animação, família. Ele era uma pessoa que, quando a gente estava perto dele, não tinha como ficar triste, não. Guilherme deixou três filhos. Estava de casamento marcado para outubro deste ano. A noiva e a irmã dele ficaram muito emocionadas. O cara acabou com a minha vida. Ele matou o meu namorado, mas eu morri junto. Eu quero justiça, gente. Eu quero aquele cara atrás das grades. Ele não deve sair. Eu quero ver, porque o Brasil não tem lei. Eu quero justiça. Este cara acabou com a nossa família. A minha mãe só está numa cama. Ela nem conseguiu estar aqui hoje, porque ela não consegue comer, ela não consegue fazer mais nada. Os amigos abriram uma faixa em homenagem a Guilherme. E fizeram o que ele mais gostava, jogaram futebol. Era nesta quadra, num clube de Betim, que o rapaz se divertia com os colegas. O Guilherme era o cara mais sorridente que eu conheço. Era o cara que brincava com todo mundo aqui. Que animava a pelada, que adorava isso aqui mais do que qualquer um de nós que estamos aqui hoje. Guilherme dos Santos Alves, de 33 anos, foi morta a tiros no mês passado, na porta de uma casa de shows em Belo Horizonte. A briga começou durante a festa. Na saída, o jovem levou quatro tiros. Paulo Felipe da Silva Gonçalves foi preso em flagrante com este revólver calibre .38. com cinco cartuchos deflagrados, além de um atirador de flecha. Ele não quis falar sobre o caso. O advogado da família de Guilherme disse que o Ministério Público já aceitou a denúncia da polícia. Agora vai ser marcada uma audiência de instrução. E a expectativa da acusação é a de que o rapaz vá à júri popular. Ele adiantou que, mesmo com o suspeito já preso, vai fazer um novo pedido de prisão para garantir a permanência dele na cadeia até o julgamento. O processo, dentro, obviamente, respeitando sempre o crono de trajetória e a ampla defesa, ele tramita mais rápido. Porque processos com réu solto no Brasil, tramitam aí em cinco anos, seis anos, e o sentimento de impunidade é muito grande em relação a isso. E tudo que a nossa família quer é justiça. Que ele pague e continue preso.